fala galera e pessoal tudo bem com vocês pessoal é um inscrito da gente aí que disse que quando viu que a gente passou aqui pelo ouro verde se emocionou pra você que fez esse comentário aí no canal estamos aqui hoje aqui do ouro verde vamos adentrar aqui no bairro do ouro verde pra mostrar um pouco de como é essa localidade aqui que muitos que foram embora é tem lembranças desse lugar aqui beleza mostrar um pouquinho aqui do ouro verde pessoal comunidade ouro verde olá boa tarde tudo bem deixa eu mostrar aqui nós estamos na comunidade do ouro verde lá na frente um barracão tardezinho agora galera agora quatro e trinta e cinco a igreja do ouro verde a igreja a igreja é você que mora longe é matar um pouco da saudade a igreja a igreja o pessoal está secando o café da minha terra o lugarzinho bem gostosinho galera sossegado aqui comunidade do ouro verde pessoal ali do lado ali passa a pista a rodovia passa ali logo pra frente daquele aspersor de água ali vai passar o carro lá quer ver vamos aguardar o caminhão vai passar ali quer ver pertinho da pista então fica aqui comunidade do ouro verde vocês moram aqui mesmo na comunidade? vocês são daqui mesmo? você é parente dos mandatos ou não? não não tudo bem? esse é mais de parente mas não é parente qual que é o seu nome? o meu Valdomiros é furino o meu Valdomiros é furino e o outro é? o meu é Celso Celso? Celso Vicente então pessoal eu tenho um canal no youtube raízes da minha terra é o canal e tenho vários inscritos e tem um inscrito que falou bem assim Valdecir você passou quando eu vi você passando na pista na rodovia próximo ao ouro verde eu confesso pra você que me emocionei de tanta saudade que eu sinto daí hoje moro longe de tudo de todos então muito obrigado pelo vídeo e hoje é pra você que falou isso aí pra mim ó tô mostrando pra você hoje a comunidade em si ó o pessoal aqui do ouro verde ó como eles falaram pra gente o barracão de festas ali né e aqui a igreja a igrejinha muito bonita a igrejinha ó tá de parabéns a localidade aqui a comunidade do ouro verde pessoal ó então pra você matar a sua saudade aí de onde você mora ó estamos aqui ó mostrando pra ti um pouquinho de onde um dia você morou um dia você brincou um dia você passeou e você festou com os amigos jogou um futebol com os amigos isso aí ó comunidade do ouro verde show de bola olha que imagem bonita aqui o pessoal amontoando o milho show de bola um pouquinho já tomou quantos dias de sol esse milho? um só quantos sacos tem aqui? uns 10 sacos 10? mas tem que tomar quantos dias de sol? nossa hoje tá bom já tava bem seco né aham e um milho? você fala pro cara só eu tô terminando aqui ó meu pai o Valdomírus é pedindo uma apelida dele é Viola tu fazendo com isso o Viola do ouro verde? é é olha aí galera vocês pensam que ele não trabalha aí ó né o Viola? é e o outro ali eu já esqueci teu nome o Celso o Celso olha o Celso esse milho é teu né Celso? é meu é o o Viola você é parente do Adilson ali? seu irmão seu irmão do Adilson? seu Adilson é um parceirão da gente ele sempre tá ajudando a gente nos nas nas ações sociais que a gente faz aí pra ajudar ó as pessoas é beneficente entendeu? é ele sempre tá ajudando a gente aí a a a como se diz é por exemplo tem uma pessoa que tá precisando de alguma coisa pra comer na cidade ele nos auxilia ele nos ajuda alguma coisinha é é falar nisso o Celso eu vou buscar eu vou do dia de terra mas que não vai dar adilson muito obrigado por estar nos apoiando sempre aí que a gente precisa beleza? mas vamos finalizar esse vídeo aí beleza? galera gostou do vídeo? senta o dedo no like se inscreva no canal você que não é inscrito venha fazer parte dessa família raiz da minha terra que só cresce dia após dia galera galera temos vários vídeos hoje lá do assentamento 8 de abril comunidade Santa Bárbara lá também hoje temos filmagens de lá agora são quatro horas quase cinco horas chegando aí vai por daqui a pouquinho a gente está lá pra tá passando os vídeos pro computador valeu? um abraço galera dá um joinha lá viola pra nós finalizar esse vídeo é isso aí galera Obrigado.